Na sua opinião, as pessoas de sucesso já nascem predestinadas ou elas são formadas ao longo do caminho? Provavelmente você tem uma opinião sobre isso. Artistas, atletas, empresários, por que alguns têm tanto sucesso e outros não? Será algo totalmente aleatório, sorte? Será que essas pessoas já nascem com um talento natural? Ou será que elas se esforçam e conseguem criar seus próprios caminhos? Essa especulação filosófica gera boas discussões, mas nos anos 80, dois americanos, ambos bem-sucedidos do mercado financeiro, resolveram transformar a discussão em um experimento real, para tirar à prova o que o ser humano é capaz de fazer. Nesse vídeo aqui você vai entender como pessoas comuns conseguiram gerar 175 milhões de dólares em operações na Bolsa de Valores. Quais estratégias eles usaram para conseguir esse resultado? E como você pode aplicar os mesmos conceitos nas suas operações? Então já deixe seu like, se inscreve aqui no canal, deixe um comentário também para eu saber se você está gostando aqui do vídeo. No começo da década de 1980, Richard Dennis, conhecido como o Príncipe do Pregão, um trader bem-sucedido da Bolsa de Chicago, teve uma discussão com seu sócio William Eckhardt. Dennis tinha um método sistemático e acreditava que bons traders poderiam ser treinados a ganhar dinheiro na Bolsa. O método era simples, mas exigia disciplina. Eckhardt achava que não. Para ele, as qualidades necessárias para um bom trader não poderiam ser aprendidas, seriam inatas. Uma questão da natureza humana de cada indivíduo. Decidiram então fazer um experimento. A ideia era treinar os mais diversos tipos de pessoas para ver se eles poderiam se tornar bons traders. Anunciaram um plano nos jornais. Exatamente esse anúncio que está aparecendo aí na sua tela. Era a oportunidade única de trabalhar com os mais famosos e ricos traders de Chicago na época. Mesmo sem saber absolutamente nada sobre trader. Os interessados começaram a surgir. Pessoas das mais diversas culturas e qualificações. Aquelas que Dennis e Eckhardt achavam interessantes foram escolhidas para o teste. Algumas pessoas passaram na primeira fase. Essas pessoas receberam uma carta e uma prova. A carta dizia que aqueles que fossem realmente contratados receberiam como salário 15% do lucro feito com o dinheiro de Dennis. Mas teriam que se mudar para Chicago. A prova era composta de 63 questões de verdadeiro ou falso e algumas perguntas que deveriam ser respondidas em uma linha. Aqui alguns exemplos. Se você tem 100 mil dólares, você deveria arriscar 25 mil em cada trade. Uma alta porcentagem dos seus trades devem ser lucrativos. Vale a pena seguir os palpites de outras pessoas sobre o mercado. E algumas questões assertativas. Diga o nome de um livro ou filme que você gosta e porquê. Diga o nome de uma figura histórica que você gosta e o porquê. Por que você gostaria de ser bem sucedido nesse emprego? Fale sobre alguma coisa arriscada que você fez e porquê. Aqueles que conseguiram passar no teste foram então convidados a uma entrevista de verdade na C&D Commodities. Na entrevista, na maior parte do tempo, Dennis e Eckhard ficaram conversando sobre os mais diversos assuntos. O que eles queriam saber, de fato, é se os candidatos pensavam em probabilidades. Se eram pessoas originais e com ideias criativas. Se eram tranquilas ou nervosas. Arrogantes ou tímidas. Se tinham habilidades matemáticas mínimas. E se sabiam como funcionava a ideia de risco-recompensa de forma geral. Como eu disse, na prova da primeira fase, existia uma pergunta relacionada a coisas arriscadas feitas pelos interessados. Pergunta crucial para Dennis poder julgar as habilidades em relação a riscos. Por exemplo, um deles respondeu que dirigiu com uma garrafa de uísque por vários meses em uma viagem pela Arábia Saudita. Uma atitude não muito inteligente, considerando a possível punição. Já um outro cara levou uma hora para chegar em um jogo de basquete sem ter ingresso. Esperando comprar de um cambista. Ele foi contratado porque o risco é bom comparado ao benefício de assistir um jogo de basquete importante. Porém, um outro cara do uísque não. Dennis achou que correr o risco de ser preso ou deportado não valeria a pena só para poder beber um pouco de uísque. Finalmente, o grupo foi escolhido e agora chamado de Turtles. Diz a lenda que Richard Dennis ficou impressionado ao ver durante uma viagem em Singapura, uma fazenda de criação de tartarugas, onde elas cresciam de forma rápida e uniforme. Decidiu, por conta disso, batizar as cobaias com esse nome. Ao todo, 23 pessoas formavam os Turtles e um milhão de dólares dividido entre eles. O primeiro ano dos Turtles foi tenso. Como eles eram novos e não sabiam muitas coisas, seria natural que tivessem algumas dificuldades de adaptação. Muitos deles ficaram no vermelho durante boa parte de 1984 e só conseguiram gerar lucros substanciais no final desse ano. E por quê? Eles utilizavam o sistema de trading following, ou seja, seguidor de tendência. Se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que esse tipo de sistema pode gerar pequenas perdas, muitas perdas, mas em uma única operação, na qual o sistema funcione bem, os lucros podem cobrir e superar os prejuízos. Essa tabela mostra o retorno anual de alguns Turtles nos quatro primeiros anos. No final do experimento, os Turtles acumularam 175 milhões de dólares. Ou seja, transformaram um milhão de dólares em 175 milhões em cinco anos. Bom pessoal, vamos entender como que funciona aqui o sistema Turtle. É um sistema seguidor de tendência. Então naturalmente ele vai ter um stop curto, relativamente curto, com um alvo bastante longo. Então é um sistema baseado em rompimento. S1 e S2, já vou explicar para você como vai funcionar isso aqui. E é bidirecional. Ele vai operar tanto na ponta compradora quanto na vendedora. Os Turtles operavam no mercado futuro. Operavam ouro, café, petróleo, diversas outras commodities, índices, enfim. Mercado futuro. Por quê? Alavancagem e também conseguiam ter uma baixa correlação entre esses ativos. Eles diversificavam ali o portfólio deles. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre diversificação. Com uma capa escrito diversificação. Depois dá uma olhadinha lá. E operavam apenas os contratos mais líquidos. Então tinha que ter bastante liquidez ali para eles operarem. Abertura de posição S1. O que eles usavam lá? Um indicador chamado canal de Donkian, período 20 dias. Como que funciona esse canal de Donkian aqui? Ele vai ter uma linha inferior, superior e a central. A linha inferior vai marcar a mínima dos últimos N períodos. Ou seja, se eu estou usando 20, vai ser 20 candles para trás. Ele vai buscar linha superior. Marca a máxima dos últimos N períodos. E a linha central, ela não vai ser uma média móvel, como na banda de Bollinger, por exemplo. Mas sim o ponto central entre as bandas inferior e superior. Então se eu plotar um canal de Donkian de 20 períodos no gráfico diário do Itaú, eu vou ter o seguinte. Linha inferior vai ser a mínima de 20 dias. Linha superior a máxima de 20 dias. E a linha central, a máxima de 20 dias, mais a mínima de 20 dias, dividido por 2. Essa é a ideia básica aqui do canal de Donkian. E aí fica dessa forma aqui o indicador. Eu tenho para trás aqui, por exemplo, 20 candles que eu tinha para trás aqui. A máxima aqui nesse candle, ele marcou. E ficou uma linha reta a partir daqui. Então se ele ficar oscilando, a linha vai vindo para cá. Exatamente isso aqui. Aí aqui depois eu tenho uma nova máxima. Eu tenho mais uma vez aqui a continuação da linha horizontal. E aqui embaixo, a mínima. A mínima dos 20 candles aqui para trás foi exatamente aqui. Aí ele seguiu aqui. Então olha só, se ele ficar oscilando aqui dentro desse canal, vai ficar praticamente com uma linha horizontal aqui. Ou seja, com topos e fundos, funcionando basicamente aqui como suporte e resistência. E qual que é a ideia de operar o canal de Donkian? Como que eles usavam lá no sistema Turtle? Quando o preço fecha acima da linha superior, sinal de compra. Quando o preço fecha abaixo da linha inferior do canal de Donkian, sinal de venda. Esses eventos indicam continuação e até mesmo a aceleração de uma tendência. Ou seja, se ele está rompendo, ele pode acelerar a tendência. É um indicador servidor de tendências e por isso a gente pode esperar uma queda de rendimento quando o mercado está lateralizado. E como que funciona esse S1 então? Canal de Donkian de 20 dias. O gatilho de entrada vai ser o preço acima ou abaixo do canal de Donkian de 20 dias. O que eu acabei de falar para você. Acima da linha superior é compra. Abaixo da linha inferior é venda. E o S2 eles trabalhavam lá com 55 dias. Caso uma operação tivesse sido perdida. Como que funcionava o stop? O stop inicial duas vezes o ATR. Eu vou explicar para você como que funciona. E a partir desse stop inicial, se definiu o número de contratos. De forma que a perda máxima de cada operação não fosse superior a 2% do capital total. Então se eles tinham lá 50 mil dólares para operar, não poderia ultrapassar 2% disso. Ou seja, mil dólares em uma única operação. O stop imóvel, quando eles estavam trabalhando no S1, ou seja, com canal de Donkian de 20 períodos, eles colocavam um outro canal de Donkian de 10 períodos. Quando trabalhava com o S2, o stop imóvel poderia ser com canal de Donkian de 20 dias. E também com o stop ATR, que fica até mais fácil da gente trabalhar. Que eu vou mostrar para você agora lá na plataforma. Então olha só pessoal, estou aqui com o gráfico diário do Itaú. Eles operavam pelo gráfico diário, tá? Ou seja, eram operações de swing trade no mercado futuro, mas operações de swing trade. Vamos lá, explicar primeiro aqui para você sobre o true range. Vamos inserir um indicador aqui. Botão direito do mouse, inserir indicador, true range. Vou inserir ele aqui. É aqui que a gente vai definir nosso stop inicial. Vou dar dois cliques aqui e alterar para 20. Aplicar, ok. Está vendo aqui? Deu 0,61. 0,61 centavos a ação oscilou em média durante esses últimos 20 dias. Então vamos imaginar que a gente fosse abrir uma operação exatamente aqui. O mercado está aqui com R$28,76. O Itaú está valendo hoje R$28,76. Esse é o preço da ação hoje. Duas vezes o true range. Então tem que pegar aqui 0,61 vezes 2. R$1,22. Então eu tenho que fazer R$28,76 menos R$1,22. R$27,54. Aí eu vou marcar aqui, R$27,54. Então se a gente rompesse exatamente aqui o canal de Donkian, que eu já vou mostrar para você, e a ação estivesse valendo R$28,76, o meu stop na operação era exatamente isso aqui, R$27,54. Eu ia colocar meu stop exatamente aqui. Então aqui no caso, meu stop de R$4,20. Se a gente fosse trabalhar com índice futuro, é a mesma coisa. IndyFoot, nos últimos 20 dias, o índice oscilou aí R$1.922. Por dia, ele está oscilando R$1.922. Se eu fosse abrir uma operação exatamente agora, a R$123,200, o que eu vou fazer? R$1.922 vezes 2, R$3.844, R$123,000, R$3.844, R$119,356. Aqui seria meu stop. Se eu estivesse operando no diário para fazer swing trade aí no índice. E agora a gente vai inserir o canal de Donkian. Botão direito aqui no gráfico, inserir indicador, canal de Donkian, inserir, ok. Então é esse canal aqui. Está vendo aqui? Essa aqui é a máxima dos últimos 20 candles. Então ele vai contar os últimos 20 candles e vai marcar a máxima. Então é um indicador que vai marcar para a gente topos e fundos, de acordo com o período que a gente selecionar. O que eles faziam lá? Quando rompia o topo, eles compravam. Quando tinha o rompimento de um fundo, eles vendiam. Basicamente isso. Vamos voltar para uma ação aqui, Itaú. Então olha só, isso aqui é um rompimento. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma resistência. E o preço fechou acima dessa linha aqui. Essa é a ideia. Vou colocar uma ação com mais volatilidade aqui. Vou colocar a Elbar aqui. Então tem a marcação da máxima aqui. Tem um topo dos últimos 20 dias. E rompeu aqui. No próximo dia, fazia a compra na abertura do mercado. E aí calcular o stop inicial de acordo com o True Hand. Se levasse stop, tinha uma nova abertura aqui. Está vendo? Fechou acima. Abre a posição neste candle aqui. Para conduzir a operação, você pode trabalhar com o stop ATR. Vamos inserir o indicador. Stop ATR. Inserei aqui no gráfico. É exatamente isso aqui. Se o preço estiver acima dessa linha verde, você vai continuando na operação. Então, por exemplo, abrir a operação aqui. Deixa o stop aqui embaixo. E depois vai seguindo a operação. Aqui no caso, se fosse um dos Turtles lá, provavelmente não teria saído da operação. Porque o preço praticamente nem trabalhou aqui abaixo do stop. Então você faria a compra e estaria na operação até agora. Então quando o preço passar abaixo da linha verde, você vai vender, sair da operação. Se estiver numa operação de venda, quando ele passar acima da linha vermelha. Beleza? Aqui ele passou abaixo da linha verde. Se estivesse numa operação de compra, você encerraria a operação. Beleza, pessoal? É basicamente isso aqui. O sistema Turtle. É bem simples, mas ele tem uma taxa de acerto baixa, como todo seguidor de tendência. Beleza? Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.